Rádio Gazeta News Rádio Gazeta News Boas viagens perdem uma boa agência Sam Brasil, 17 anos de ótimos serviços Ligue e receba tratamento preferencial 305-374-5333 Estamos no ar, voltamos porque já conectei aqui pra falar com a advogada de imigração A nossa querida Ingrid Domingues Mecloville Que hoje está excepcionalmente por telefone porque ela não está aqui Alô, Ingrid Oi Cecília, tudo bem? Opa, tá baixinho, que a gente tá tentando falar mais alto Fala de novo, Ingrid Oi Cecília, tudo bem? Agora sim Tô curtindo um frio aqui em Pittsburgh Pois é, falar em frio em Pittsburgh Eu tenho que dizer o seguinte Enquanto você está curtindo um frio em Pittsburgh Eu estou aqui curtindo um pastel Eu preciso abrir a nossa live e falar da casa do pastel Gente, tá aqui ó Pastel da casa do pastel Não sei se você conhece, Ingrid, é daqui ela conhece Mas ele é uma delícia Eu tava aqui comendo pastelzinho Eu vou deixar vocês com água na boca Ó, é pastel de verdade, gente É aquele de verdade do Brasil É aqui da casa do pastel Agradecer meu amigo Ed Mas tem cada sabor maravilhoso Não vou ficar aqui comendo agora, né? Porque não, não vou deixar aqui pra ninguém pegar Porque, né? Vocês vão ficar morrendo de vontade Uma olhinha dessa assim Um pastelzinho vai bem Ainda mais a gente que tá lá no friozinho Então agradecer a casa do pastel Onde é que fica? Na Sample, gente Aqui na Sample Road Aqui pertinho Ali, quase em frente ali O mall ali do feijão com arroz Você encontra ali Tá ali a casa do pastel Todo mundo conhece Todo mundo sabe o melhor pastel Aqui da região Mas, muito obrigada aí É, pessoal da casa do pastel Mas eu vou falar que você tá no friozinho De Pittsburgh, é isso? Aqui tá um friozinho Muito bom Tá uma delícia Pra quem gosta de frio, gente Eu não gosto não Mas tudo bem Ah, eu adoro Eu adoro o frio Eu não sei como é que tá aqui Mas aqui na Flórida Depois das eleições O negócio aqui tá, né? Tá aqui pegando, né? Tá quente, né? Tá todo lugar Hoje é o assunto do momento, claro, né? É verdade E é aí que eu vou começar Que eu acho que é Todo mundo quer saber Será que vai mudar alguma coisa aí A vida do imigrante? Como é que fica esse congresso Que mudou tudo agora Ele é mais democrata Do que republicano Como é que você vê tudo isso, Ingrid? Olha, Cecília Mudou Bom, mudou E não mudou Porque, bom Na minha opinião Eu Não só como advogada Mas como Como americana E pessoa que mora aqui Há 54 anos Eu sempre fui da opinião Que não é nada melhor Quando o governo Tem um balanço Entendeu? Quando tem um balanço Dos dois partidos Eu acho muito bom Quando tem esse balanço Da Câmara Seja um partido E o Senado Seja outro Talvez umas pessoas Vão ouvir Vão falar que eu tô doida Mas eu sempre Eu sempre achei isso bom Por quê? Porque o sistema Adjudicial Dos Estados Unidos Ele funciona Porque tem esse balanço Sempre teve E deve ter Mas não tem um lado Só sempre Fazendo tudo De um jeito Porque assim Não funciona Entendeu? Embora as pessoas Têm o seu partido Querem as coisas De uma forma A melhor A melhor maneira De governar É quando se tem Um presidente forte E embora ele não tenha A Câmara E o Senado Do mesmo partido dele Você vê A força E a liderança Do presidente Quando ele não tem O Senado E a Câmara Do mesmo partido E ele consegue Unir Entendeu? E fazer Com que os dois lados Tomem decisões E é isso que nós vamos ver agora O presidente Trump Ele faz negócios É um homem de negócios Então agora nós vamos testar Esse poder Esse empresário dentro dele Exatamente Ele faz negócios Ele gosta de Fazer deals Então segundo ele Agora ele vai começar A fazer esses negócios Com o lado agora Da Câmara Que está em controle Dos democratas Agora O Senado É muito forte Claro E quando o Senado É controlado Fica Agora está controlado De novo Pelos republicanos É algo muito forte Porque aí controla Quando são nomeados Os juízes E é uma força Muito grande Para o presidente Quando um juiz Da Suprema Corte Ou outros juízes Das cortes mais baixas São nomeados Isso é muito importante Para um presidente Porque o controle Fica na mão do Senado Agora O que vai mudar Para a imigração? Olha Eu Sinceramente Eu não acho Que por enquanto Vai mudar nada A não ser que Apareça Alguma proposta De lei Da Câmara E o Senado Se une E eles chegam A alguma conclusão E concordam Em apresentar algo E colocar alguma coisa Na mesa Do presidente Assim esperamos Que aconteça Isso é maravilha Mas do dia Para o outro Do dia Para o outro Não vai acontecer nada Isso nós sabemos Nada acontece A única coisa rápida Que acontece no Congresso Cecília É se tiver alguma hora De aumentar o salário deles Aí todos eles concordam rapidinho Aliás É no Mundial Essa né Não Essa aí Eles concordam rapidinho Na mesma hora Se unem todos De um dia Para o outro Eles concordam Aí ninguém briga Então rapidinho Não vai acontecer Muita coisa não Agora aqui na Flórida Aqui na Flórida Foi difícil Foi uma briga Sim Mas os republicanos Dominaram Temos um O senador O Rexcat Que foi nosso governador Agora ele é O senador da Flórida E o nosso governador É o decente Que ganhou Que também é republicano E vai afetar Os imigrantes Então negócio Imigração É lei federal Então O estado Não tem esse direito De legislar Em imigração É mas tem uma força Grande né Tem uma força aí Que os estados têm É tem uma força grande Eles podem fazer algo Nas cidades Como é que se fala Cidades Santuárias Os dados Santuários Isso é algo Que pode acontecer Ou pode começar A aparecer Isso agora Nos próximos Meses Ou anos Mas Temos que ver O que é que vai acontecer Ainda Tá certo É porque a gente Por enquanto Não tem nada Realmente Que vai acontecer Agora né É Eu acho que assim A gente fica assim Tudo bem A gente até entende Que não vai acontecer Tão de imediato Mas como tava meio que também Meio quieto Esperando eleições Trump não tava fazendo Muita coisa né Relacionado A imigração A gente teve aí Falou na semana passada Do H1B Foi isso que a gente Até falou É Mas que também Não Aumentar uma A A A A A cota né Na verdade Mas ainda nem Entrou em vigor Mas enfim São coisas que estavam Meio quietas né Que ele falou um pouco Ele usou um pouquinho Da imigração Dos imigrantes Que tão vindo Aquele negócio Da fronteira Mas a gente Não sabe ainda Agora passando As eleições Acalmou É por isso que a pergunta Mais clara A gente sabe Que de imediato Realmente Eu acho Que não acontece Eu acho Eu acho Uma grande força Nessas eleições Sim A imigração Foi uma força Grande Mas eu acho Que uma coisa Que motivou Muitos americanos Principalmente Na No Que Do lado Do Senado Que algumas pessoas Que consideram O Senado Mais importante Mas uma das grandes forças No Senado Foi o caso Do juiz Da Suprema Corte Sim Aquilo realmente Foi um circo E os americanos Não gostaram daquilo Então Muitos senadores Perderam Os senadores Que perderam A O Mandar A A campanha deles Sim Foram senadores Que votaram Contra o Kavanaugh Entendeu Então Isso Isso Marcou Muito Então Aquela Aquele evento Do juiz Marcou Muito Nessa eleição Para os democratas Isso não tem dúvida Agora No caso Da imigração Eu não creio Que afetou Tanto O Senado Não Eu acho Que afetou Muito Foi o caso Do juiz Da Suprema Corte Aquilo realmente Foi uma charada Sem dúvida Agora O negócio Da caravana Afetou Eu não sei Eu não sei Se isso realmente Foi um fator Grande Nessas eleições Tem pessoas Que acham Que sim Eu não sei Sinceramente Eu não sei Se foi assim Uma coisa Tão agravante Tem pessoas Que acham Que foi Muito Agravante Porque quer queira Quer não A gente tem A camada Anti-imigrante Lógico O pensamento De pessoas Antimigrante Exatamente Sempre vai ter Não tem como Isso sempre Vai ter Agora Outra coisa Que eu queria falar É sobre O problema Da escola Pois é Isso que eu ia falar Pois é Essa escola A gente deu a notícia A em língua Ela fechou as portas Então tinha muita gente Muito brasileira Inclusive Com o visto De estudante Ela dava o visto E de repente Ela simplesmente fechou Teve gente Que até pagou Já até pagou Para uma promoção Pagou o ano E a escola Simplesmente fechou E aí a preocupação É ficar fora de status É para onde correr O que fazer E aí o desespero Começa a tomar conta Porque as pessoas Não é assim Olha A escola fechou Tchau meu bem Volta para o seu país Não é bem assim Que funciona Não É O pega-pão E o escritório Não para de tocar É o seguinte Primeiro lugar Infelizmente As pessoas Têm São duas coisas Que as pessoas Estão se preocupando E infelizmente O que estão se preocupando mais Não deveria ser A prioridade Que as pessoas Estão tendo Pelo menos As que estão ligando Para o escritório Eu entendo É o dinheiro Vou perder meu dinheiro Vou perder meu dinheiro Vou perder meu dinheiro Gente Eu sei que o dinheiro É difícil As pessoas Trabalham muito Para pagar a escola E não é barato É verdade Mas a prioridade Nesse minuto Não é correr atrás do dinheiro A prioridade agora É correr atrás De uma outra escola Porque se você não correr atrás de uma outra escola Vocês vão ficar correndo Eles vão ficar fora de status E cada dia que passa É um dia a mais É um dia de mais Tem esse boato Ah, 15 dias 15 dias Eu, para mim Eu nem penso em 15 dias Para mim Cada dia é um dia a mais Você foi aluno Da Iníngua Ou pagou Ou está com o seu visto Pendente Ou você estava estudando Até antes e ontem Você corre Numa escola Numa escola Renomada Vá Pegue outro I-20 Mas confirme Pegue na sua mão Pegue provas Que a escola Está certificada Autorizada Pelo sistema SEVIS Que é S de Samuel E de Eduardo V de Vitor I de Índio S de Samuel Ok Veja se ela está Atualizada No sistema SEVIS Para não cair Numa fria Pegue Seu I-20 Eu sei que vai te custar dinheiro Mas Asegura Que você não vai ficar Fora de status Pegue Seu I-20 E mande a escola Da Imediatamente Da entrada Para você Dar possibilidade No seu F1 E exija Que faça isso FedEx Entendeu Pegue o recibo Pegue o tracking number Para você saber Que chegou lá Ou Busque um advogado Para fazer para você Não confie Só na escola Pois é Por que O Ingrid Envolve Muitos Muitos papéis Muitos certificados Porque mesmo Para você fazer Um novo I-20 Você tem que apresentar Muitas coisas Que essa escola Que fechou Já Tem que fornecer Alguns documentos Não é isso? É Você tem que O melhor Seria Obviamente As pessoas Talvez Algumas pessoas Não podem Pagar um advogado Mas o ideal Seria Procurar um advogado Para poder você ter Essa Essa ajuda Que o advogado Mas saber Como Como apresentar Isso Para a indigração Com o I-20 Novo Da escola Porque muitas vezes O I-20 Foi feito No Brasil No caso Algumas vezes Sim Mas não O I-20 É feito Para a escola Sim Pela escola O I-20 O I-20 é a escola Agora As pessoas Estão muito Preocupadas Com o dinheiro Como é que eu Vou recuperar Meu dinheiro O dinheiro É uma coisa Completamente a parte A imigração Não tem nada Com isso Se você vai Recuperar Seu dinheiro Você está aqui Nos Estados Unidos Você pagou Aqui O único recurso Que você tem É Iniciar um matão Na corte De pequenas causas Dependendo do valor Que você pagou Entendeu Você pode procurar Um advogado Talvez Dependendo do valor Um advogado Talvez Vai te custar Dinheiro Você vai gastar Um pouco mais Do que você Gastou na escola Depende do valor Que você ainda É Tem a recuperar Mas essa é a única Maneira que você Vai recuperar Esse dinheiro Agora Se a escola faliu Infelizmente É Muita gente Não vai Recuperar Esse dinheiro Mas a prioridade É o I-20 novo E a escola nova A prioridade agora Não é Correr atrás Do dinheiro Então está aí A dica realmente É procurar De imediato Achar a escola Para poder Conversar Nessa escola nova Se certificar Conversar E ver lá O que você precisa fazer E é o que você falou Nem todo mundo Consegue um advogado Mas se conseguir Melhor ainda Certo? Sim Então está Minha querida Bom Eu vou deixar Vocês aí Olha Foram esclarecidas Algumas vezes Que a gente já Queria falar com ela Por causa disso Saber aí A repercussão Depois das eleições E aí Esse pessoal Como você falou Seu escritório Está chovendo De telefonema Aqui também Na redação Cheio de dúvidas Todo mundo Perguntando Liga aqui Como é que é Como é que fica Pedindo ajuda E aí A gente Tem Aqui a explicação Você que está Assistindo Depois se quiser Passando aí Para o pessoal Vai dando Share Que as pessoas Vão movendo E vão Começando a ficar A ter um Ter um Ter um caminho Saber que caminho Que tem que percorrer Ingrid Só tem que agradecer E te desejar Um bom friozinho Obrigada Desejando esse Bom friozinho Eu fico aqui No meu calorzinho Graças a Deus Que aqui você sabe Que na Flórida A gente é no calor E lembrando também Que aqui Da nossa patrocinadora A Sun Brasil Travel A Ingrid viaja Está vendo Ela já está lá Em Pittsburgh Eu semana que vem Também não estarei Com ela aqui Na quarta-feira Porque estarei Viajando Mas por onde? Pela Sun Brasil Sun Brasil Travel Isso mesmo Você quer viajar Pacote Quer comprar Ticket de viagem Quer fazer um cruzeiro Quer tirar umas férias Liga lá na Sun Brasil Que eles acham Para você A viagem Que cabe no seu bolso E que é a viagem Do seu sonho Sun Brasil Brasil Com o Z Está vendo .com Ou 3053745333 Minha querida Muito obrigada Mais uma vez E a gente se vê Na volta Obrigada A gente se vê Na outra quarta Exatamente Boa viagem Cara lá você vai comer Pastel maravilhoso Porque hoje É o que nós comemos aqui Foi o nosso Almoço 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 meio atrasado Mas foi E falar logicamente Também do kickboxing Se você quer Perder um pouquinho De gordurinha Quer perder caloria I love kickboxing É aqui de Pomponubish Está com promoção Vai lá I love kickboxing Põe lá Que você vai achar ali A promoção Legal Até que a pouco Eu volto Pessoal da live Muito obrigada Aqui na rádio A gente continua Com a nossa programação Boas viagens Pedem uma boa agência Sam Brasil Dezessete anos De ótimos serviços Ligue e receba Tratamento preferencial Três zero cinco Três sete quatro Cinco três 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 Três